Olá, você que nos assiste agora na CNN, uma da manhã e 36 minutos pelo horário de Brasília, o ex-candidato à presidência e opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, deixou a Venezuela com destino à Espanha, onde pediu asilo político. A informação sobre a viagem de Edmundo Gonzalez à Europa foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Álvares. A vice-presidente da Venezuela, Delci Rodrigues, informou também em suas redes sociais que Edmundo Gonzalez estava asilado na Embaixada da Espanha em Caracas, há vários dias. E disse também que esse pedido de asilo político foi concedido, entre aspas, em prol da tranquilidade e da paz política no país. Esse pedido, a saída de Gonzalez da Venezuela, coincide cinco dias depois que o Ministério Público do país pediu a sua prisão, a prisão de Edmundo Gonzalez, depois de intimá-lo três vezes a comparecer para esclarecer, para dar informações sobre um site utilizado pela oposição para a publicação de atas eleitorais, que teriam resultados considerados paralelos sobre os resultados das eleições do dia 28 de julho na Venezuela. Depois dessa ordem de prisão, o advogado de Edmundo Gonzalez disse que ele não iria pedir asilo em nenhuma embaixada e que, pelo contrário, iria permanecer na Venezuela e próximo de seus eleitores. Ainda segundo o ministro da Espanha, a viagem de Gonzalez para a Europa foi feita através da Força Aérea Espanhola. Você acompanha mais informações sobre a saída de Edmundo Gonzalez da Venezuela ao longo da nossa programação aqui na CNN Brasil. Fique conosco. Até breve. Breaking News, San Diego.